DJ L3 na batida, Magnata na voz Ela vem assim como ninguém, linda tão meiga que isso meu bem Desse amor eu já virei refém, desse amor eu já virei refém Ela vem assim como ninguém, linda tão meiga que isso meu bem Desse amor eu já virei refém, desse amor eu já virei refém Lindo e atraente com o corpo sedutor, só de olhar pra mim já me conquistou Me perco nas tuas curvas, me encontro no teu olhar Que que é isso mina, você é pra casar, então respeita, não peita, apenas aceita Se tá de bobeira, então vem, vem me beija, se tá de bobeira, cala a boca e me beija Se tá de bobeira, então vem, quero sentir o gosto do teu beijo E do teu lado realiza meus desejos, eu sei que você é demais E todos os dias eu agradeço ao pai, uma garota que veio pra somar Fechando os 10 a 10, juntos podemos caminhar Joia rara de se ver, nem diamante brilhante, igual você porque Trouxe alegria pra minha vida, inveja pra outras Nós seguimos em frente com esse jeito de amar, que coisa louca Ela vem assim como ninguém, linda tão meiga que isso meu bem Desse amor eu já virei refém Desse amor eu já virei refém Ela vem assim como ninguém, linda tão meiga que isso meu bem Desse amor eu já virei refém Desse amor eu já virei refém Lindo e atraente com o corpo sedutor Só de olhar pra mim já me conquistou Me perco nas tuas curvas, me encontro no teu olhar Que que é isso mina, você é pra casar Então respeita, não peita, apenas aceita Se tá de bobeira, então vem, vem me beija Se tá de bobeira, cala a boca e me beija Se tá de bobeira, então vem Quero sentir o gosto do teu beijo E do teu lado realiza meus desejos Eu sei que você é demais E todos os dias eu agradeço ao pai Uma garota que veio pra somar Fechando os 10 a 10 juntos podemos caminhar Joia rara de se ver Nem diamante brilha tanto igual você porque Trouxe alegria pra minha vida Inveja pra outras Nós seguimos em frente com esse jeito de amar Que coisa louca Ela vem assim como ninguém Linda tão meiga que isso meu bem Desse amor eu já virei refém Desse amor eu já virei refém Ela vem assim como ninguém Linda tão meiga que isso meu bem Desse amor eu já virei refém Desse amor eu já virei refém Alegria pra minha vida Inveja pra outras Nós seguimos em frente com esse jeito de amar Que coisa louca Que coisa louca Que coisa louca Que coisa louca Que coisa louca